Mês de fevereiro em Toronto. Temperatura de menos 10, sensação térmica de menos 16, neve para tudo quanto é lado. Mas aqui dentro do Centro Cultural Português de Mississauga, o clima está mais para desertos de nevada. É a Vegas Night 2022, uma festa inspirada no glamour das noites de Las Vegas, nos Estados Unidos. Mês de fevereiro em Toronto. Mês de fevereiro em Toronto. A animação ficou a cargo de vários cantores liderados por Henrique Cipriano, que preparou um repertório especial, inspirado na Cidade dos Neões. Mês de fevereiro em Toronto. Mês de fevereiro em Toronto. Mês de fevereiro em Toronto. A gente quando vai a Las Vegas Nós esperamos sempre ver Aliás, Las Vegas foi Frank Sinatra Elvis Presley Engelbert Amperdink E hoje nós tentamos trazer um pouco de tudo Desses artistas Para que a malta também possa viver um pouco Do que é Vegas Mas em Mississauga Aqui no nosso clube Agradeço ao Clube Português de Mississauga Por nos ter dado a oportunidade De fazer esta noite E eu acho que depois de tanta confusão De tanta restrição que houve E não podiam ter feito O Valentines Hoje foi uma oportunidade para a comunidade Fazer alguma coisa Que nos traz junto E trazer um pouco de Vegas também a eles A malta que tem trabalhado connosco Seja o Daniel, seja o Miguel Domingos A Angelina também Eu acho que hoje tem sido uma noite um bocado especial E espero que podemos voltar a fazer isso Mais algumas vezes A noite teve um sabor mais especial Para a jovem Angelina Uma cantora de apenas 14 anos Que subiu aos palcos pela primeira vez I was kind of nervous at the start Mas foi tudo bem quando eu estava lá E foi menos escuro Do que eu pensei que ia ser Mas quem roubou a cena mesmo Foi a pequena Júlia De apenas 3 anos Enquanto os cantores se apresentavam Júlia dançava Pulava Rodopiava Às vezes caía Mas logo depois levantava Uma verdadeira dançarina Tu gosta de dançar? Sim, diz sim Eu quero ser uma bailarina E qual é a música que ela mais gosta de dançar, mãe? Qual é a canção que tu gostas de dançar? Todas? Tu gosta de dançar a todas? Muito Tu gostas muito da canção E ela sempre foi assim? Sempre gostou de dançar? Sempre Desde pequenina Só que não teve a oportunidade De vir aos bailes Nem ir a festas Então hoje foi uma surpresa para ela Este ambiente Está a dançar Com música Não é? Tu gosta do baile? Já Com tanta música e alegria O público ficou satisfeito Uma maravilha Já tinha saudades E fazia tempo que a senhora não saía? Realmente, já A gente sente a falta Da convivência A convivência A convivência e o ambiente De família e amigos Quando é a música que a gente conhece Eu gosto sempre E o que ele gostou mais até agora? Ah, gostei de tudo Gostei de jantar Gostei de convívio Fez-nos bem Depois da pandemia Este ano Boa Uma noite bem passada Porque já há muito tempo Que as pessoas não saem Eu estou a gostar do ambiente Não, porque já há muito tempo Já não Já não me encontrava Neste ambiente E eu gosto disso Só estou a gostar muito Daquilo que eu faço E são casados? São, sim senhor Há muitos anos E já que estamos em Las Vegas Azar no jogo E sorte no amor? Yes Dois filhos Um casal de filhos Três netos E é sempre a viagem A noite também marcou A apresentação Da nova diretoria Do CCPM Jorge Mouzelo Que atuava Como presidente interino Desde o falecimento Do presidente Tony de Souza Foi oficializado Como presidente Do clube Muito emocionado Anunciou A nova diretoria Sem esquecer Do legado De Tony É difícil Estar aqui Neste lugar Apesar De tudo Que tem acontecido Estes dois últimos anos Eu prometi Que não ia falar Em tristezas Eu prometi Que não ia Que não ia Falar no passado Mas se não fosse O passado Eu não estava aqui hoje Eu devo esta posição E estou aqui Graças a uma pessoa Que vocês todos sabem Quem é Foi com a paixão Dele Foi com o amor Dele Com aquela coisa Que ele queria tanto Para esta casa E queria tanto Ver esta casa Da maneira que está Eu sei O que estou a fazer Não o faço sozinho Aquilo que eu faço hoje É uma luz Que ele me deu E é Que há essas forças Que me dão É por isso Que eu agradeço Imensamente A vocês todos Pela vossa presença Pelo vosso suporte Como o Gilberto O Sr. Gilberto Disse aqui Há uns Há uns minutos Muitas vezes Muitas vezes Quando não se pode É isso Que me deu a força Também Foi isso Que me puxou Um bocadinho Que me puxou Não só um bocadinho Mas é o que me dá Força E é por isso Também Que eu confio E tenho Muita Muita fé Nesta direção Nestes jovens Que nos acompanham Aqui ao meu lado Que estão aqui Ao nosso lado Porque estes jovens Mais ano Menos ano Um deles vai estar aqui Onde eu estou hoje E tudo isso Vai acontecer Com o vosso suporte Com o vosso carinho Com o vosso amor Não vos quero massacrar mais Once again Thank you A direção agradece Obrigado 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 Ricardo Santos Agora ocupa A vice-presidência Do clube Cargo antes Ocupado Por Mouzelo Bem Sim É a grande responsabilidade Infelizmente Sou vice-presidente Porque tivemos Uma tristeza Na nossa casa Não foi Uma coisa Planeada Mas o Jorge Perguntou E pronto É uma responsabilidade Eu adoro A comunidade De Mississauga Eu adoro A comunidade De Portugal Eu adoro Este centro E vou tentar Fazer tudo Para continuarmos Para a frente Com grandes desafios Pela frente Jorge Mouzelo Está confiante De que o clube Terá um ano De 2022 Promissor É assim Realmente Um sonho Uma coisa Que eu sempre sonhei E gostaria De fazer um dia Cá estou Talvez Não conforme A gente Ou não Talvez conforme Eu gostava Que acontecesse Mas aconteceu Pela razão Que todos nós Sabemos qual foi Mas ao mesmo tempo É bom Estar cá É bom Conseguir E levarmos Esta nossa casa Aos pontos Que vamos levar E manter Esta nossa casa Viva Porque Porque o futuro Futuro é o futuro E a gente Temos que lutar Por ela E quando Você subiu Ali no palco Primeira noite Como presidente A frente Desse clube Qual foi o sentimento? Muito chocante Levou Bastante De mim Para me aguentar E para E para eu Para eu Conseguir Aguentar E fazer-me Forte E não Fazer aquela Mostrar aquilo Que sinto Por dentro Porque As lágrimas Caem E Recurdações Que nunca esquecem Que nunca esquecem Obrigado.